Música Bom dia a todos, quero agradecer ao e-commerce Brasil por estar aqui, muito obrigada e privilégio de falar com todos vocês. Eu realmente saí do Brasil quando eu tinha 11 anos e o meu português, quando eu chego no Brasil está mais ou menos e vai melhorando com o tempo. Infelizmente eu cheguei anteontem, então eu não sei como é que vai ser. E ontem à noite eu acordei no meio da noite suando e falei assim, não conseguia falar português. Eu falei, como é que eu vou fazer isso amanhã? Não vou conseguir falar nada, ninguém vai me entender. Mas espero que dê tudo certo. Eu falo um pouco misturado, vai sair umas palavras em inglês. E todos os meus slides são em inglês. Então se tiver alguma pergunta no final, por favor, também se quiserem algum slide para ver mais tarde com mais calma, por favor enviem e nós podemos enviar. Então hoje nós vamos falar sobre, eu vou dividir a minha palestra entre duas setores. Um vai ser sobre a América Latina, uma pesquisa que nós acabamos de terminar, faz uma semana e meia. E a segunda vai ser sobre a pesquisa que nós fazemos já há 12 anos nos Estados Unidos, que é o Canadá e os Estados Unidos, né? Que é a nossa pesquisa, o Top 500. Então, eu acho que é para cá, tá certo? Não. É o maior botão, né? Eu fui apertar o menor. Então, é que a Internet Retailer nós fazemos, nós estamos atuando no setor de e-commerce, é uma companhia americana sediada em Chicago. E nós estamos no setor de e-commerce faz mais ou menos 15 anos. Nós começamos como uma companhia de mídia, sendo jornalismo de e-commerce. Ainda fazemos isso, nós temos uma revista mensal e agora nós estamos abrangindo para ter uma revista também mensal de B2B e uma revista mensal de mobile commerce. Mas a maioria da parte que eu foco é a pesquisa internacional. Nós temos aqui o América Latina e também temos a Ásia. Também fazemos um guia sobre a Europa. Nós começamos a Europa quatro anos atrás, cinco anos atrás, e América Latina quatro anos atrás. Então, é uma pesquisa ainda muito nova e ainda estamos aprendendo quem são os players do mercado e os retailers aqui no Brasil. e na América Latina. Aqui estão os outros setores que a gente fala. Nós temos, como disse o Magazine, fazemos engagement programs. Muitas das companhias nos conhecem por causa do IRSE. Eu não sei se vocês conhecem essa feira, que é em Chicago todos os anos, mas é a nossa companhia. Então, nós também fazemos esse setor. Então, vamos lá. Aqui vai ser um overview do que eu vou falar hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre a América Latina. Vou falar sobre a projeção de crescimento na América Latina. Quem são os cinco maiores players aqui no Brasil. E algumas informações que nós estamos achando, de uma perspectiva americana, o que eles acham interessante sobre o que está acontecendo no e-commerce aqui no Brasil. Depois, nós vamos falar sobre a América dos Estados Unidos, como é o varejo normal comparado com o e-commerce. E depois, quem está crescendo mais? E daí, tendências. As maiores tendências de inovação, social media marketing e mobile. Então, vamos lá. A América Latina é um mercado de muito interesse nos Estados Unidos, porque é o mercado que mais cresce após a China. Cresceu ano passado, coletivamente, 22%. E tem progressão para crescer até 47 bilhões de dólares em 2017. Então, esses são dados da Euromonitor, eles são dados gerais. A nossa pesquisa que nós fazemos é um ranqueamento, uma classificação das companhias por vendas anuais. Então, nós temos o faturamento da que mais fatura, sendo a B2W o número 1, nos Estados Unidos a Amazon, na Europa também a Amazon. Mas nós não incluímos tickets, viagens, e não incluímos marketplaces, ok? Somente B2C. Então, esses números, eles estão incluindo essas coisas de tickets, e viagens, e marketplaces. Então, essa pesquisa que nós acabamos de terminar tem 66 mil fatos, que incluem, nós fazemos tudo do tipo de mercadoria que a companhia vende, também o tipo de, qual tipo de retailer que ele é, se ele só vende pela internet, se ele também tem varejo, se ele é um consumer brand manufacturer, que vai ser a Apple, por exemplo, ou a Dell, ou se ele é direct sales, que seria o nosso catalog call center, que como seria a Natura, quando começou a Avon, que é people to people, de porta a porta. Então, aqui são os países maiores, o crescimento dos maiores países dentro desse guia. Nós temos 15 países presentes no guia, mas esses são da América Latina. O que é mais curioso, não é tão curioso que o Brasil tem 24% de crescimento em 2014, mas o que, olhando nesse gráfico, as pessoas olham, é a Colômbia. Por que a Colômbia está em cima, por que ela está tão avançada com 20% de crescimento? O motivo disso é que o mercado de e-commerce da Colômbia ainda está, ele está crescendo, ele ainda não está maturo. Com isso, tem muitas coisas que eles têm dificuldades. Muitas pessoas não têm coragem de comprar pela internet com cartão de crédito. Não tendo isso, você tem que ter um negócio que se chama cash on delivery, que você paga como se fosse uma pizza que chega na sua casa, você paga a mercadoria, um vestido dessa forma. Muitos e-commerce não se sentem confortáveis com isso, porque eles vão mandar a mercadoria, eles também não querem ninguém transitando com dinheiro de volta. Então, por isso, é curioso esse número, mas eles estão expandindo e estão melhorando as formas de pagamento. A Argentina e o México estão tied, e também isso é curioso, porque o México é o segundo e-commerce maior na América Latina. Primeiro o Brasil e depois vem o México. O México está com muitos números que vão crescer muito esse ano, porque a Amazon acabou de abrir o marketplace deles e vendas não tão grandes quanto nos Estados Unidos e na Europa, mas bem maiores que a Amazon tem presença aqui, já tem uma presença bem grande no México. Aqui, dentro das nossas 500 companhias que nós temos no Guia da América Latina, 77 delas são catalog centers, que seria, como eu acabei de falar, da Natura, 77 são consumer brand manufacturers, que seria tipo Apple, 155 é varejo normal, que seria Magazine Luiza, Pão de Açúcar, que entra parte da... A Senova não entra porque é só web only. E 191 é web only, que vocês também aqui no Brasil chamam de pure play. E isso é muito interessante, porque mostra que o mercado aqui, na América Latina, é dominado só por pure play, e não pelo varejo. E isso é um challenge, é um desafio para as companhias, porque as companhias, elas precisam... Como se diz? Elas têm que ganhar mercado, têm que ensinar para os consumidores qual é a marca deles. E as outras... O varejo normal, ele já tem o nome. Todo mundo já conhece, passa na frente, dirige, já tem cartaz. Então, os pure plays, eles têm um desafio a mais que os outros. Aqui são as categorias que nós fazemos o nosso research. Então, o primeiro é o tipo de retailer que ele é, e aqui é o tipo de mercadoria. A maior mercadoria na América Latina... Ai, fui de... Dá para ir para trás? Não sei voltar. Voltei. A maior... Roupas e acessórios. Então, 107 companhias das 500 vendem roupas e acessórios. Eletrônico tem 80, que é o segundo maior. E Mass Merchant, aqui vai entrar Walmart, Submarino, lojas americanas, porque... Mass Merchant, para a gente, são as lojas que vão vender de tudo. De açúcar a uma geladeira. Ok? Aqui são as cinco maiores companhias brasileiras dentro do guia. Isso não quer dizer que o ranking delas é esse, ok? A B2W é a número 1, a Senova é a número 2, mas não está certa para os outros. Essas são as cinco maiores dentro do Brasil para o nosso ranking. E aqui está o crescimento das companhias. Esses números estão em dólar. E eu fiz a conversão, era a cotação de 2,56. Então, no nosso database tem o real em dólar, para quem estiver interessado. Então, como vocês podem ver, o Brasil está crescendo e muito rápido. O que está menos crescendo das maiores, os gigantes, é a Walmart. Com 17%. Mas ainda está crescendo muito rápido. E a Netshoes, mas a Netshoes, ela é artigos esportivos. Então, ela não tem tanto público quanto o resto das companhias. Agora nós vamos falar sobre coisas interessantes que nós, na Internet Retailer, estamos olhando no Brasil e achando interessante o que está acontecendo aqui. Nós vamos começar pela Netshoes, que está inovando e não para de crescer. A Netshoes foi ranqueada número 7 no top 500. Nos últimos 4 anos que nós fazemos essa pesquisa, a Netshoes está entre as 10 primeiras. E, como vocês podem ver, ela cresceu 15,5% em 2014. Esses números também estão em dólar, mas é um crescimento contínuo. Mesmo na época que nós estamos aqui em crise. E como que a Netshoes, o que nós achamos interessante, como que ela está inovando? A Netshoes, ano passado, ela lançou um app muito interessante, que é um app que você tira a foto de um sapato e eles procuram aquele sapato dentro do sistema deles. E, às vezes, eles acham ou o mesmo sapato, sendo um tênis da Nike, ou uma coisa... Eu coloquei um sapato de mulher para ver se pegava. E daí ele deu uma coisa parecida, um comfort shoe, para poder tentar vender para o consumidor uma coisa similar. Isso é muito interessante. Nós até colocamos a Netshoes em uma das companhias 100 mais inovadoras do ano, em 2014, por causa desse app. E esse app já teve um download de um milhão de pessoas. Outra forma que a Netshoes começou a expandir, ela criou uma marca própria. E a marca própria, ela é um pouco mais barata que, vamos dizer, uma camiseta da Nike para fazer ginástica. E, como a Netshoes já tem muitos consumidores, que eles têm a loyalty, a brand loyalty para eles, eles vão comprar a marca da Netshoes, porque eles já confiam na Netshoes. Então, isso é uma coisa que eles fizeram em outubro de 2014. E outra coisa que eles fizeram interessante é o que nós chamamos de wearable technology. Seria aquele Fitbit, ou mesmo o Apple Watch agora está criando, que você pode caminhar, ele conta os steps, o seu batimento cardíaco, essas coisas. Então, eles criaram uma marca All for One, que é uma marca da Netshoes, outra marca própria, mas de eletrônico. E outra coisa que a Netshoes fez para expandir, que é o mais interessante, ela saiu dos artigos esportivos dela e resolveu expandir para a moda. Isso foi curioso para nós, porque são coisas que têm coisas similares, como tênis ou roupa de ginástica, mas tem coisas que não são. Então, é uma forma de expandir o seu business, mas continuar no setor de e-commerce, continuando como o Pure Play Web Only. A Wine é uma companhia que a gente está sempre acompanhando. Eu tive a oportunidade de ano passado, logo nessa época do ano, conhecer a Wine. São pessoas maravilhosas, eu adorei. Eu quase quis voltar para o Brasil para trabalhar na Wine, porque foi muito gostoso. A Wine não para de crescer e cresce dentro da crise. 50% foi 48,7%. Ela, nos últimos quatro anos, está sempre dentro das top 100. Esse ano foi ranqueada 40. Ela tem um Wine Club de 90 mil pessoas, que eles convidam as pessoas, eles ensinam, eles educam como fazer um pairing de vinhos com jantares, comida. Então, é interessante que eles estão sempre querendo, não só vender, mas também educar o consumidor. Isso eu acho muito importante para todos. E daí, o que eles fizeram, o que nós achamos interessante, é que eles resolveram expandir dentro do próprio setor deles. Como é que eles fizeram isso? Falaram assim, bom, não todo mundo gosta de vinho. Então, nós vamos expandir e fazer o W Beer, que antigamente era Have a Nice Beer, para quem gosta de cerveja artesanal, eles já existiam. Mas eles resolveram fazer um novo branding para ser o W Beer, para continuar na mesma coisa do Wine, porque muita gente conhecia o Wine, mas não conhecia o Have a Nice Beer. E eles agora, isso foi em outubro, e acho que nesse ano eles começam a vender café. Então, eu até brinquei com o Ricardo Flores, que é o CMO da Wine.com.br, que eu falei assim, então vocês estão com todos os vícios. Se eu não gosto de vinho, você tem cerveja, se eu não gosto de cerveja, tem café. Então, você está coberto para o resto da humanidade, todo mundo tem um pouquinho. E a outra, a terceira inovação que eu achei muito interessante, eu não sei, acho que vocês já já vêm conhecer isso, mas isso foi, eu conversei com o pessoal do Magazine Luiza, eu adorei essa ideia, esse conceito, que nós não conhecemos isso, não vimos dessa forma nos Estados Unidos. O Magazine Luiza, ele resolveu pegar o conceito de porta a porta e usar isso através das mídias sociais do Facebook. E fazendo isso, eles criaram, você tem a chance de criar a sua própria loja com os produtos do Magazine Luiza e você vende para os seus amigos do seu Facebook. Então, você pode, você entra e tem toda uma plataforma de vendas, que você pode criar a loja que você quiser, da forma que você quiser, com os produtos que você quiser. E a ideia é que é muito mais fácil você vender um produto para o seu amigo, porque quando você fala, ah, eu comprei um micro-ondas novo, o micro-ondas da minha amiga quebrou, ela vai falar assim, qual o modelo? Ela vai entrar e comprar pela sua loja. E como nós todos passamos muito tempo no Facebook, acho que o Brasil é um dos maiores setores, pessoas, atuários de Facebook no mundo, né, depois a China, já tem 150 mil pessoas vendendo através do Magazine Luiza, que é como chama essa plataforma, ganhando comissões de 4, 10%, dependendo do item. Então, isso é ótimo, eu fico olhando no meu Facebook e eu estou fazendo dinheiro ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa que nós achamos interessante. Outra coisa que eu não coloquei o slide, mas eu mencionei no slide anterior, foi o crescimento de marketplaces aqui no Brasil. Nós estamos notando isso, é uma coisa que é uma tendência que também tem nos Estados Unidos, e nós estamos sendo muito interessante, nós estamos começando a fazer uma pesquisa para ver como que é esses novos marketplaces e como que eles vão crescendo. Agora eu vou focar um pouco mais nos Estados Unidos. Então, em abril desse ano, saiu a 12ª edição do Top 500, que eu acho um pouco exagerado, mas é conhecido como uma bíblia do e-commerce nos Estados Unidos. Me falaram isso quando eu fiz a minha entrevista e eu falei assim, imagina, ninguém chama isso. Daí me ligaram um dia e falaram assim, eu preciso comprar a bíblia do e-commerce. Eu falei assim, nossa, as pessoas falam mesmo isso, um pouco exagerado, mas realmente tem muita informação e tem uma base de dados. E nos Estados Unidos, a gente tem uns partnerships com várias companhias, umas parcerias, que nos ajudam a fazer várias coisas. Uma delas é a taxa de abandono de carrinho, taxa de devolução, taxa de pessoas que entram na loja e vão fazendo referências via Facebook. Nós fazemos uma outra pesquisa através de quantas pessoas compram através do Facebook. Então, o meu sonho é que a América Latina chegue a esse nível de pesquisa. Mas a gente vai. O que eu vou focar hoje é que nós fazemos essa pesquisa para as Top 500 e as segundas Top 500. Então, a gente faz um measurement das Top 1.000 companhias, ok? Dessas, seis dessas companhias do novo guia Top 500 vieram das segundas. Então, quer dizer que elas faturaram o suficiente para sair dos segundas 500 e para as primeiras 500 companhias. Aqui nós estamos vendo um gráfico sobre como o e-commerce está continuamente passando o retail normal, o varejo normal. Então, mesmo na época de crise, como você pode ver aqui, o varejo normal ficou em zero em 2008, em 2009 menos 3 e o e-commerce cresceu 3% e 2%. E continuou crescendo e até hoje, aqui é um 4, desculpa que não dá para ver. Mas o e-commerce continua crescendo, como diz, ahead, na frente do varejo normal. Aqui são o retail normal, que é o varejo normal 4% de crescimento em 2014. Esse é o e-commerce total dos Estados Unidos, cresceu 15%. E as companhias que nós colocamos, as Top 500, cresceram 16%. Então, isso é uma grande discrepância, que mostra que existem companhias que estão crescendo um pouco mais da nossa pesquisa que o mercado atual. Então, uma coisa que nós achamos interessante, que a Pricewaterhouse fez uma pesquisa, e eu preciso ver um pouco melhor isso aqui, é sobre por que as pessoas compram na loja. É uma comparação entre 2014 e 2013. A maioria das pessoas, elas compram na loja porque elas querem o produto naquele momento. Tipo, eu não posso esperar o frete chegar na minha casa, eu preciso pegar naquele momento. Então, isso é uma coisa que mudou, diminuiu em 56%, 64% em 2014. Isso quer dizer que as pessoas, elas estão ou com mais calma, ou que mais companhias estão oferecendo same day delivery, que seria o mesmo dia, a frete, e o next day delivery, overnight delivery. Então, chega em um dia. Então, isso diminuiu. Outra coisa que as pessoas ainda estão... Isso é nos Estados Unidos, ok? Elas ainda sentem a necessidade de pegar o produto, cheirar o produto, ver se elas gostam do produto, não confiar no produto virtual, vamos dizer. Outras são... A maioria das pessoas não gostam de comprar frutas, legumes na loja. Elas querem ver se está boa de qualidade, porque senão pode estragar mais fácil. Outras é tamanho. E o que está diminuindo muito, que antigamente esse número era muito maior, é a taxa de devolução. É muito mais fácil devolver as coisas nos Estados Unidos. Eles já mandam um... Quando você chega o pacote na sua casa, já vem um sticker falando para você devolver e você não paga. Então, você já põe tudo de volta na caixa, põe o sticker e os correios, o postman, pega e leva embora. Então, você não precisa pagar para devolução. Aqui é o outro lado. Por que as pessoas estão comprando na internet? A maioria das pessoas compram na internet por causa do preço. É muito mais fácil a gente olhar os preços... A diferença do preço na internet. E também porque elas podem comprar 24 horas por dia, 7 dias da semana. A variedade de online não tem tanta diferença quanto no varejo normal. E também comparar e fazer pesquisas, também as pessoas não estão vendo tanta... Está diminuindo tudo isso. E isso é interessante. Eu só consigo achar esse produto pela internet. Isso é onde entra as companhias de pure play web only. É aqui que você vai se destacar do varejo normal. Aqui, agora eu vou falar sobre as três tendências maiores que nós vimos nas companhias dos Estados Unidos esse ano. A primeira vai ser a inovação. Quem são as novas companhias que entraram para o guia da Top 500. A segunda vai ser como elas estão usando o social media e email marketing. E a terceira é o mobile commerce. O mobile commerce está aqui para ficar e nós temos que realmente... Eles falam embrace. Tem que abraçar o conceito e realmente focar em fazer um app ou fazer um optimized site. Porque é necessário. Aqui são as companhias que mais cresceram no Top 500. Nós vamos falar sobre a Blue Apron, que cresceu 550%. Ela é web only, ela é uma inovação e ela é food e... Ai, entrou errado aqui. Desculpa, eu vou voltar para ela. Então, a Blue Apron. A ideia da Blue Apron, não sei se vocês conhecem, ela começou em 2012 e eles queriam... Agora está na moda nos Estados Unidos você cozinhar com seus amigos. Então, as pessoas entram, a Dama fala assim, eu levo vinho, eu levo frango, o que a gente vai fazer? E todo mundo junta e faz um jantar juntos, ok? A ideia do Blue Apron foi assim, vamos fazer o agradável com o útil. Ninguém gosta de fazer compras. Então, a gente vai mandar para vocês tudo o que você precisa. Um salmão, a verdura, o arroz, o macarrão, com a receita certinha, com o tanto de azeite, o tanto de sal que você precisa colocar e você só precisa seguir todos os steps que são super básicos para você fazer um bom jantar e saboroso. Então, foi assim que eles começaram a fazer um milhão de meals por mês. Eles têm, não sei quantos grupos de chefes, mas eles fazem três receitas novas por mês. E você nunca sabe o que você vai receber, mas se você tem uma alergia a peixe, uma alergia a carne, você pode falar, não, eu sou vegetariana, não posso comer. Então, eles fazem opções específicas para o que você precisa. E o que é mais interessante dessa companhia é que ela não existia em nenhuma das nossas pesquisas. Ela entrou e já entrou para o Top 500. Ela faturou 65 milhões ano passado de dólares. E ela só tem, é um mercado de nicho, ela só tem quatro competidores dentro exatamente que fazem isso. A Plated é a única que fez um ranking ano passado e esse ano, no segundo a 500. E a HelloFresh, ela faz um ranking do nosso europeu, porque ela é de Netherlands. Não lembro agora como é falar Netherlands em português. Então, essa é a Innovation Trend. A segunda é o Dollar Shave Club. Eu não sei se vocês conhecem, mas o conceito era... O Mike Dublin, ele era o marqueteiro durante o dia e à noite ele era comediante. Ele fazia stand-up em Los Angeles. E ele falou assim, ah, eu sou entrepreneur, eu quero criar o meu próprio business. Eu odeio comprar lâmina de barbear. Eu não sei, não gosto de ir, é sempre um problema, tem que destrancar o negócio para poder pedir. Tem que pedir ajuda no Walgreens, pedir ajuda em todos os lugares. Então, ele criou esse conceito de mandar o que é necessário de lâminas por mês para cada pessoa. Então, você pode fazer um dólar, seis dólares ou nove dólares. E com isso, a única forma que ele fez, o que é inovador dele, o conceito é inovador, mas também a forma que ele fez. Ele lançou a marca dele por um vídeo de YouTube. A amiga dele estava fazendo filme na UCLA e ela ajudou ele a fazer tudo. Então, ele não teve que pagar ninguém para filmar, ela que filmou. E o total do vídeo foi 4.500. E são vídeos engraçados. Então, não só ele tem o engajamento de novos clientes, ele também retém clientes antigos que querem continuar entrando no site deles. Ele ganhou, em 2012, o melhor, o vídeo para melhor ad, de marketing. E ele está continuando de retain and engage, né, os negócios. Agora eu tenho o vídeo, eu não sei se... é só apertar. E aí, você pode abrir a razão, por favor? Auto ID. Eu estou só pegando algumas razões. Você está pegando? Puta sua index finger em lá, senhor, por favor. Eu só preciso entrar em uma case. Por que você precisa entrar em uma case, então? Então eu posso comprar algumas razões? É quase que eles não querem você comprar suas razões. Bem, eu quero você comprar mine. DollarShaveClub.com delivers amazing razors for just a few bucks. Ah! Então, esse é só um dos vídeos. E eu aconselho vocês a entrarem no site, porque tem outros que são mais engraçados, mas eu não podia colocar aqui, mas eu aconselho a verem. Esse que estava falando é o próprio CEO da companhia. Ele que fez o script e ele que atua em todos os comerciais. A outra forma de inovação que nós temos uma tendência é e-mail marketing. Muita gente fala assim, eu não aguento mais receber e-mail marketing de nenhuma companhia. Eu não abro nenhum. Então, como é que você faz para você passar do... Eu não quero mais receber e-mail para você atingir o consumidor. A No Morec, acabou de mudar de nome, agora chama Choshi. Ela fez 700 milhões em 4 anos. Eles falam que a maioria das vendas, 35% das vendas, eles vêm diretamente do Facebook. Então, eles gastam muito dinheiro em AdWords, Google AdWords e no Facebook. Mas também fazendo personagens e-mails. Então, nós estávamos falando sobre como que a tecnologia está alcançando a nossa inteligência. Agora, com o Lucas, a Saraiva. Isso é uma forma. Por exemplo, você entra e vê uma bota X. Ele manda um e-mail no dia seguinte. Então, talvez você não gostou dessa bota, mas nós temos opções mais baratas e mais caras. Você querendo ver. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes você olhou rápido, você não lembra onde você viu. E mandando um e-mail, você faz com que o consumidor volte ao seu site. E talvez não compre a bota, mas compre coisas similares. Então, o que nós aprendemos sobre a maioria dessas companhias esse ano de inovadoras? Você não precisa ser grande para inovar. Continue inovando. A maioria das companhias maiores, elas não têm um nicho. Mas você pode achar um nicho dentro de outras áreas. Como você viu, o Dollar Shave Club e o Blue Apron. E ainda tem muito espaço para novas companhias. E aí nós vamos falar muito rápido de mobile, que eu acho que já estourei do tempo, né? Não? Então, tá bom. Mobile é uma coisa que o pessoal não cansa de falar. Parece que fica martelando esse conceito. E aqui está um dos motivos. Até 2018, você vai ver um crescimento de 50% de usuários de celular. Muita gente só vai atingir a internet pela primeira vez através de um celular, de um smartphone. Então, se você quer que a sua marca cresça e continue crescendo, você tem que ter uma presença, pelo menos um mobile optimized site ou um app. Aqui é como o tempo das pessoas que elas gastam comprando através do smartphone, ok? Isso aqui é de julho de 2013, vai até julho de 2014. E realmente não sai dos 50%. Está só subindo. E então, você tem que não só fazer web, mas fazer formas inovadoras de como interagir os seus clientes, ok? Eu tenho... Eu sempre faço compras no Hulalá, não sei se vocês conhecem, mas é uma loja de modas. E todo dia, às 10 horas, entra um pop-up no meu celular. Acabou... Tem, como é que fala assim, calça jeans, 7, por 25%, 50%. Eu vou lá correndo olhar. Então, ele sempre já te fala assim, você já sabe o que vai ter naquele dia de sale. Isso é uma forma de continuar. Assim? Ai, desculpa. Aqui são os números de companhias que estão... Em 2010, só tinha 76 companhias que tinham apps. Este é no top 500, ok? Hoje tem 424. São quase todas as 500 companhias maiores nos Estados Unidos de e-commerce, elas têm um app. E aqui, 21% de todas as vendas na internet são vendas de celular nos Estados Unidos. E aqui, de 2013 a 2014, foi um crescimento de 80% só de vendas na internet da companhia. E é só isso, gente. É só a minha palestra. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto